Música Chegamos na música mais esperada, eu acho, assim, de todo lugar que a gente vai, que é a Vou Viver, né? Cara, essa música... O DVD não foi diferente, né? É pra terminar o DVD no melhor estilo possível, né, cara? Vou Viver... Se tem uma música que faz a galera pular, é essa música. E a música mais precisa do show. Todos os lugares, cara, como o Fabiano disse, em todos os lugares que a gente toca, a gente sempre brinca, né? Antes que eu tocava, eu falava, galera, essa é a última do show? A galera, não, como assim, cara? Não vai tocar, a Vou Viver. É acústico, é em live, sempre a galera quer ouvir. É a música que intitula o nosso primeiro disco, né? É o disco esse que fez a gente ganhar os prêmios do Troféu Leandro. Do Troféu Leandro, sem o olho. É, se a gente for pensar, é a música ideal pra fechar o show. Com certeza. E a gente retrata isso bem no DVD. Da mesma forma que a Conto do Amor abre o show lá em cima, né? A gente traz a galera ali também no DVD pra acabar o show. É, adrenalina. É meio que você fala pra galera assim no final do show, assim, ó, vai viver tudo aquilo que Deus sonhou pra você. Tudo que espero vai em mim O que eu posso imaginar Todas as coisas que vivi Durante o show a gente tá mostrando tudo que Deus tem pra sua vida. E no final é selando, vai viver tudo que Deus sonhou pra você. A nossa banda é uma história de vida. Com certeza. Ali a gente conseguiu colocar todo o nosso coração e buscar viver o sonho de Deus. Ali era uma... Tava concretizando também um sonho pra mim. Eu não sei vocês, mas pra mim deu a impressão que acabou a Conto do Amor e já começou a não viver. Foi muito rápido o show, cara. A adrenalina foi tanto, foi tão legal que quando eu vi, a gente já tava começando a introdução da Voviver. Falei, ah, mas já acabou. E até porque não dá nem pra gente ficar desanimado nessa música. Porque não é que você olha o pessoal aí embaixo. A troca de música é muito grande, cara. Aí você fala, você entra naquela ali mesmo se você estiver cansado. Uma coisa marcante que eu lembro dessa vez que eu dei no DVD foi justamente a gente pulando no refrão. Você deixou a gente cantar. Sim, deixei pra galera. A gente saiu pulando e... A adrenalina era tanto que a gente saiu, cara. Tipo assim, eu nem lembrei que tava gravando. Falei, mano, a galera representa. A gente saiu pulando. Foi legal demais. O pessoal cantando. Isso é marcante. Mas essa música aí é pra encerrar com chave de ouro esse projeto. Que é o primeiro de muitos anos. Longe do seu amor Que é o primeiro de muitos anos.